Música Um projeto de lei apresentado pela Prefeitura quer incentivar a instalação de quadras esportivas e academias populares na cidade. Conheça os detalhes na reportagem de Renata Dias. O projeto do Executivo cria a campanha Guarulhos na Medida Certa. A proposta permite que instituições e empresas da cidade contribuam com a instalação de academias populares e a adoção de quadras de esporte. Na nossa visão, na visão do governo, tem duas situações básicas. Primeiro de você integrar a iniciativa privada à sua comunidade. Se existe uma empresa em uma determinada região, ela pode perfeitamente integrar a essa comunidade, ajudando realmente o poder público em construir quadras e equipamentos de ginástica. Essa é a ideia. Outra fórmula, além dessa integração, ela tem o direito de, por outro lado, de colocar uma propaganda da sua logomarca. Para o líder do governo, firmar parcerias com a iniciativa privada é uma boa alternativa em tempos de crise econômica. Não tem como esconder que nós vivemos um problema orçamentário. Existem muitos problemas na parte do orçamento. A empresa, entrando com esse investimento financeiro, vai poupar esse dinheiro do poder público. E esse dinheiro do poder público poderá ser usado em outra situação. As academias populares podem ser instaladas em diversos espaços públicos, como uma praça, por exemplo. Os equipamentos de ginástica são destinados a jovens, adultos, pessoas da terceira idade e com necessidades especiais. Depois de instaladas, tanto as quadras esportivas quanto as academias populares passam a integrar o patrimônio do município e podem ser usadas por qualquer cidadão. A partir do momento que ela fez um equipamento, uma quadra ou colocou equipamento de ginástica em determinado espaço, isso já automaticamente pertence ao município e vai ter uma fiscalização do próprio município. Legenda Adriana Zanotto